Às vezes eu tenho a sensação de que o mundo é um carro em alta velocidade, só que ele tá andando na contramão, completamente oposto daquilo que a gente considera evolução. A nova atualização do YouTube é que veio pra quebrar no meio, cara. Olha só. Novas regras do YouTube prejudicam criadores especializados em games. Políticas contra xingamentos e violência estão afetando a monetização de vídeos de forma retroativa. Eu vou explicar pra vocês o que que tá acontecendo. Só que antes, eu vou deixar bem claro aqui que todos os vídeos que eu posto no meu canal são vídeos editados, vídeos trabalhados. Eu me esforço muito pra entregar um conteúdo de alta qualidade aqui, ó. Inclusive, muito obrigado aos 13 mil inscritos que acreditaram e que sempre apoiaram o meu trabalho. A gente vai sempre procurar um jeito aí de se adequar à evolução do mundo. Mesmo que a gente seja contra esse tipo de evolução. Porque acredito eu, João, que o mundo, ele toca música. E a gente tem que dançar conforme a música tá sendo tocada. É só assim que a gente vai conseguir chegar em qualquer objetivo que a gente tenha na nossa vida. O YouTube dita as regras, cara. E a gente tem que seguir. E eu, durante muito tempo, já venho censurando palavrões dos vídeos. Eu venho cortando qualquer cena que seja muito forte, assim, que possa prejudicar. Então, sempre tentando se adaptar. É isso que todo criador de conteúdo também tem feito aí. Acredito que não sou só eu que faz isso. Porque já foi o tempo que era permitido xingar e falar algumas besteiras aqui no YouTube. Hoje em dia, o conteúdo é family friend. O YouTube que é conteúdo, family friend. Pra quem não sabe, é um conteúdo onde não existe xingamento, não existe violência. É simplesmente aquele filmezinho ali. Aquele filme que as pessoas assistem ao meio-dia lá com a família. Eu já errei várias vezes esse vídeo. Eu tô indignado, inconformado. E eu não vou perder tempo editando o meu vídeo aqui. Eu vou desabafar com vocês. Acredito que muita gente vai me escutar e entender tudo que eu quero passar nesse vídeo. Cara, é revoltante, mano. Porque a gente fica anos aí produzindo conteúdo, se dedicando a uma plataforma. E ela simplesmente decide mudar as regras mais uma vez. E ela não prejudica só os novos vídeos. Mas eles decidem que todos os vídeos serão desmonetizados. Aqui já teve youtuber reclamando que teve os vídeos desmonetizados e o alcance prejudicado. Eu posso falar que isso aconteceu comigo também em dois vídeos que eu precisei remover do ar. Porque os vídeos tinham sido desmonetizados por violência. Então pra evitar qualquer problema futuro, eu fui lá e deletei o vídeo já. Pra não ter problema com o meu canal. Não ter questão de strike ou qualquer outro tipo de bloqueio. Eu deletei esses dois vídeos. E cara, eu fui assistir os vídeos. Pra ver se realmente tinha assim muita violência. O que tinha era eu pechando num cara no GTA. O cara pechando em mim. E o outro vídeo era simplesmente um Highlight. Ou seja, um melhor momento ali do PUBG. Onde eu tava eliminando os inimigos. E ajudando o meu amigo que havia caído. Sem xingamentos e sem ofensas. Mas mesmo assim, o YouTube foi lá e decidiu que o vídeo deveria ser desmonetizado. Então fica aqui uma pergunta. Será que nós teremos que fazer o que? Conteúdo de maquiagem agora? Porque se todo jogo que tem violência vai ser desmonetizado. E talvez até boicotado pelo algoritmo. Porque o vídeo não vai ser entregue pelo algoritmo. Não vai ser possível nem gravar Minecraft mais. Porque se eu der uma espadada numa ovelha. Vai ser considerado violência. Será que eu vou ter que criar um canal de maquiagem? Ah, mas não dá também. Porque se a gente parar pra pensar. A maquiagem, ela gera danos. Ela gera violência. Porque antes de chegar no mercado pra pessoa utilizar. Ela passa por diversos testes. E esses testes, eles são violentos com os animais. Os animais se machucam. Os animais ficam com danos. Às vezes, danos irreversíveis. E tudo pra que a pessoa possa passar um batonzinho na boca. Ou até mesmo aquele shampoo que a gente utiliza ali no banho. Inclusive, eu ainda vou ser vegano nessa questão de shampoo aí, viu? Mas agora eu não vou parar de comer carne não, cara. Cara, tô chateado porque eu dediquei anos da minha vida. Foram dois anos aí produzindo vídeo de jogos. Esse ano eu tava até focado pra pegar 100 mil inscritos. Tava bem focado nisso. Postando vídeo todo dia. Já faz meses que eu posto vídeo todos os dias aqui. E não um simples vídeo. Eu edito vídeo. Eu me dedico pra entregar um vídeo com muita qualidade. O pessoal que é meu inscrito aí sabe o quanto eu me esforço. E eu não sabia editar, cara. Essas thumbnails aqui, ó. Coloridinha, bonitinha. Eu não sabia fazer. Mas eu tinha duas opções. Ou eu aprendi a fazer. Ou eu aprendi a fazer. Porque eu não tenho condições de ficar pagando o editor. Não, cara. Eu tenho que fazer tudo. Eu tenho que aprender a fazer tudo. Pra que eu consiga ganhar. Pra que eu consiga evoluir. E eu fui treinando, postando, postando, postando. E cada vez tentando melhorar a qualidade dos meus vídeos. E a gente atingiu aqui, ó. 13 mil inscritos, cara. Eu tenho um sonho de ter aquela placa de 100 mil inscritos, assim. Ao colocar na parede, olhar pra ela e ver que todo o meu esforço valeu a pena. Só que... Agora chega essa notícia e eu penso. Cara, vou ter que me adaptar de novo. Será que eu vou ter que voltar a postar vídeos de outros assuntos? Coisas que eu fazia antes? Como, por exemplo, dar dica de saúde pras pessoas? Talvez, cara. Eu realmente não sei o que eu vou ter que fazer. Mas eu sei que o mundo funciona desse jeito. A gente não pode reclamar da música. A gente tem que dançar conforme a música que o mundo toca. Cara, não sei. Realmente, vamos terminar de ler aqui a... Uma notícia aqui que o YouTube... Sobre o YouTube aqui, ó. As novas regras contra a violência e profanidade do YouTube, que entraram em vigor há poucos meses, estão prejudicando diretamente criadores de conteúdos relacionados aos games. Ó, já tem muita gente, principalmente lá na gringa, sofrendo com isso. Já que tudo chega primeiro lá, né? Além de limitar o alcance de vídeos e tirar a sua monetização, a política instituída pelo Google também está prejudicando criadores de forma retroativa. Conteúdos considerados seguros antes da mudança agora estão sendo analisados novamente pela plataforma que está tirando qualquer monetização daqueles que supostamente violam as suas condições de uso. Como eu falei pra vocês ali, eu já tive vídeo que foi desmonetizado porque o YouTube lá acreditou que era um vídeo violento. E não teve aviso prévio, não. O YouTube foi lá e desmonetizou, viu? O YouTube anunciou sua nova política em novembro de 2022, afirmando que trataria qualquer tipo de profanidade de forma semelhante. Eu vi o Games Edu também reclamar que alguns vídeos estavam sendo limitados porque tinha violência. Games Edu, pra quem não sabe, é um dos maiores criadores de jogos aqui do Brasil, viu? Ele tem mais de 11 milhões de inscritos. Inclusive, muito bom o trabalho dele, cara. Ele é um cara que não fica tretando com ninguém. Ele realmente cresceu postando os conteúdos dele e não perdeu a essência dele. Muito bom o trabalho do Games Edu. Continuando aqui, ó. As regras preveem que xingamentos não podem ser utilizados no título ou nos sete primeiros segundos de um conteúdo. Mesmo se essas regras forem respeitadas, um vídeo pode perder a sua monetização caso profanidades sejam usadas de forma consistente no decorrer dele. Aí aqui, mais um aviso, né? YouTube quer barrar jogos violentos. A plataforma também determinou a não monetização de jogos com conteúdos considerados visualmente violentos. Aqui que quebra, ó. Então não interessa se tu não tá xingando, se tu não tá brigando. Se tu tiver jogando um jogo onde existe uma trocação de tiro, onde existe algum ato de violência, como por exemplo, dar um tapa, bater um carro, agora tu não vai mais poder monetizar. Então, adeus monetização da GTA RP? Adeus monetização de CSGO? The Call of Duty? E aí? Fica a pergunta, né? Na minha interpretação, parece que isso não vai monetizar mais. Anteriormente, essa regra só se aplicava quando a violência era retratada estava ligada ao mundo real, segundo Kotaku. As regras se tornam problemáticas porque afetam todos os canais de forma retroativa, o que tem diminuído a fonte de renda de criadores que se dedicam há anos ao site. É, cara. Foram anos de dedicação aí pra ganhar algumas migalhas. E agora parece que a gente vai ter que procurar outra forma aí de ganhar dinheiro. Mas é aquela história, né? A gente sempre tem que se adaptar ao mundo. Eu não vou ficar reclamando aqui, mesmo que eu não esteja gostando nada disso, mesmo que eu tenha dedicado anos da minha vida pra ter que tomar outro rumo novamente. É assim que o mundo funciona. A gente sempre tem que dar o nosso jeito. Daniel Condren, do canal RT Game, afirma que vários de seus vídeos ganharam restrições de idade e perderam a monetização sem nenhum aviso prévio. Ele afirma que a situação se intensificou quando ele tentou entrar em contato com o representante do YouTube, após ter vários apelos negados pela plataforma. Diante dessa situação, Condren afirma que vai tirar um tempo da produção de conteúdo e reavaliar sua relação com o site administrado pelo Google, postura que está sendo adotada por outros grandes produtores de vídeo. No entanto, ele observa que adora o trabalho e a comunidade que criou, mas que novas condições impostas pela empresa de forma unilateral estão sendo bastante prejudiciais para a sua sobrevivência financeira. É, gente. Nosso ganha-pão. Simplesmente as políticas estão sendo alteradas e pra gente continuar sobrevivendo, pagando conta e buscando nossos sonhos e objetivos de vida, a gente vai ter que achar outro método aí pra postar vídeos como esse. Cara, eu já tenho uma alternativa na cabeça aqui. Em breve eu vou começar a estudar e aplicar ela. Mas fica aí, né, cara, pra gente refletir. Todo mundo que levou anos aí se dedicando ao site, acabar recebendo essa notícia aí é um choque, né? Principalmente criadores que postam esse tipo de jogo aqui. Mesmo que a gente seja uma pessoa educada, uma pessoa honesta, uma pessoa legal, que esteja fazendo tudo aquilo pra gerar entretenimento, a plataforma não quer mais isso. Aí tu imagina se a Netflix, ela começa a aderir a essa mesma política. Os filmes do Sylvester Stallone, do Rambo, teriam que sair todos do ar, né? Afinal, é conteúdo de alta violência. Caraca, gente. Que choque isso daí, hein? E o Paulinho Louco aqui, ó, que é um cara que posta só RP. Bom, essas pessoas já construíram muita coisa boa também no YouTube, né? Então, acredito que eles tenham uma boa base financeira já. Mas pessoas assim, ó, como eu, que estavam no seu desenvolvimento, no seu início ali, pra começar a ter uma fonte segura, a gente vai ter que dar outro jeito, rapaziada. Talvez outra plataforma, talvez outro tipo de conteúdo, não sei. A gente vai ter que aprender a dançar conforme a música. E fica aí esse vídeo pra vocês. Muito obrigado aos 13 mil inscritos que estão aqui comigo nessa data. Eu tenho outros canais no YouTube. Aqui tem esse canal do Jolfinho aqui, ó, onde eu trago dicas sobre o pouco conhecimento que eu tenho, mas é um conhecimento suficiente que pode ajudar muita gente. E também, cara, eu tenho um canal, o Pincha Fit, aonde eu postava dicas de saúde, pra quem quer praticar exercício físico. Talvez eu volte a produzir isso. Não sei. O que me resta agora é ver as atualizações, ver o que o pessoal vai falar sobre isso. É algo que me preocupa, mas não é algo que vai me derrubar. Porque a gente sempre tem que procurar um jeito de dançar conforme a música, pra tocar a nossa vida, né? Será que é o fim dos jogos de tiro e de RP no YouTube? Será que vamos ter que criar conteúdos sem nenhum tipo de violência visual, auditiva? Não sei, cara. Vamos aguardar as novas atualizações e vamos aprender a nos virar conforme a música for tocando. E eu deixo aqui essa reflexão pra todo mundo, gente. Esse é o mundo que a gente vive. Por mais que a gente fique triste, chateado, decepcionado, não adianta reclamar. A gente vai ter que se adaptar conforme a música tá sendo tocada e procurar métodos pra que a gente possa evoluir a nossa vida, fechou? Se é a primeira vez que tu tá assistindo um vídeo meu aqui, eu te convido a se inscrever no canal e a deixar o like aí pra receber todos os vídeos que eu postar, tá bem? Não sei nem se eu não vou perder todos esses anos de vídeos aqui. Se esses vídeos terão que ser removidos, já que são vídeos de jogos que têm uma certa violência visual. Como trocações de flecha, como trocações de bala e como alguns atropelamentos. E até mesmo danos a alguns animais dentro do Minecraft. Mesmo que seja para sobrevivência, né? Será que anos de trabalho aqui serão deletados, apagados? Eu não faço ideia. Mas até segunda atualização, vamos ver o que que acontece. Se tu quiser me deixar um pix aí já, ó, pra valorizar o meu trabalho e pra ajudar nas contas, tendo em vista que eu nem sei até quando vai a minha monetização do YouTube, vai ficar aí na descrição do vídeo aí, tá? E a galera que vem do PB, não esqueçam que a Good Games é uma loja parceira do canal também. Fechou? Gente, é isso. Me sigam lá no Instagram, arroba de ofiseira, pra ficarem ligados sobre próximas atualizações. É muito importante que vocês acompanhem o meu Instagram, porque é lá onde eu compartilho as coisas que estão acontecendo na minha vida. Então se eu criar outro canal, se eu mudar o tipo de conteúdo, ou até mesmo se eu for pra outra plataforma, pra outra plataforma, vocês vão poder ficar sabendo de tudo que tá acontecendo, e vão poder continuar me acompanhando aí, em todos os conteúdos que eu posto. Peço desculpa pelos erros de pronúncia, pelas falhas que vai ter nesse vídeo aqui, porque eu não vou editar esse vídeo. Esse vídeo aqui eu não vou perder tempo editando, cara. Eu simplesmente vi essa notícia aqui que me chocou hoje, e é sobre isso, cara. Vamos pra cima, independentemente de qualquer atualização do mundo. Vamos dançar conforme a música. E se tu assistiu esse vídeo até aqui, comenta aí, YouTube. Comenta alguma coisa YouTube, pra eu saber que tu assistiu esse vídeo até aqui. A palavra-chave de hoje vai ser YouTube. Deixa aí o teu recado. Não gostei dessa atualização do YouTube, estou preocupado com essa atualização do YouTube. Eu vou ler os comentários de vocês aí. Combinado? E é isso, gente. Espero que essa política aí reveja, mas não sei o que vai ser. Vamos aguardar pra saber. Deixa o teu like, se inscreva no canal, e até o próximo vídeo. Fala, meus cupincha. Como vocês podem ver, eu tô aqui num lugar meio diferenciado, né? E o meu rosto tá meio diferente, tá meio quadrado. Quer dizer, na verdade, tá tudo quadrado aqui, né, pessoal? É claro. Fala, meus cupincha. Eu sei o que tu tá pensando aí. Antes de comentar, nossa, mas já saiu FIFA 23, e esse cara ainda tá jogando FIFA 22. Pô, mano, em pleno 2022, ano da tecnologia, conhece Elon Musk? Conhece Elon Musk? E tu aí, me criticando por estar jogando FIFA 2022? Nem todo mundo tem condições pra comprar o FIFA 2023. Nem todo mundo tem 300 reais. Eu, por exemplo, prefiro gastar 300 reais comprando comida. Parei de erguida. Pô, garoto. Pô, garoto. Põe o portão. Põe o portão. Não sei fechar. Você vai nessa maquininha aí e se aperta aí. Isso. Agora espera, espera, espera. Pronto, fechou. Pronto, pronto. Vai lá e planta, vai lá e planta. Pronto, é planta. Pronto, é planta. Aperta quatro. Quatro. Segura. Tá em cima, tá em cima, Fennick. Tá em cima, vai pra ali, vai pra ali, vai pra ali. Tá em cima, Fennick. Tem mais. Último jogador vivo. Segura, segura. Ai. Vamos, time! Se inscreva no canal do João. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.